Oimos Oi moça, oi moça, oi moça, oi moça Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Não é querer ser atrevido Seu ginga me encantou Posso até ser mal entendido Mas você exagerou Há de chamar-me mentiroso Mas a pista parou Encantado com seu gingar Todo mundo ficou Vem dançar comigo Vem, vem, dá-me esta honra Teu encanto, tua beleza Também combina Com a minha passada elaborada Por seu olhar conquistar Oimos, 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 oimos Oimos, oimos Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Você quer dançar comigo? Tu queres bailar comigo? Música Cacetadas de mistérias tuas Não me interpretes mal, não Só vim para dançar Se eu moço com princípios ao respeito Não vou faltar E se dizes que sim Não vou decepcionar Passadas elaboradas Só para ti, só para ti Tu queres bailar conmigo Mami, baila, baila Mami, dime que sim Tu queres bailar conmigo Así que bailamos para siempre Baila, dime que sim Hoy moço, hoy moço, hoy moço, hoy moça Hoy moço, hoy moço, hoy moço, hoy moça Tu queres bailar conmigo Tu queres bailar conmigo E aí, e aí, e aí, e aí Está me subindo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau